Música Lupa com suporte e garras Confeccionado em aço inoxidável, com contrapeso em ferro fundido garantindo estabilidade e durabilidade Lente com 60mm de diâmetro com grande poder de aproximação Dois prendedores tipo jacaré, útil para segurar com firmeza a peça a ser soldada ou trabalhada, mantendo as mãos livres para o trabalho Suporte espiral para apoiar o ferro de solda no momento de descanso e análise do equipamento soldado E braços articulados com várias direções e posições de ajuste, tanto para a lupa, quanto para as garras, com giro em 360 graus Ideal para trabalhos de precisão ou detalhados, como soldo em eletrônicos, joalheria, confecção de prótese e artesanato, leitura de pequenas letras e outros Glitose Ferramentas de qualidade Música 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 Música